Nem tá mais azul, mano, tá verde Oi Esses dias um colega meu me encheu de perguntas sobre tatuagem, né Ele não tem nada de tatuagem e tava bem curioso E ficou perguntando um monte de coisa E aí eu respondi tudo pra ele Só que depois eu percebi que tem muita gente que eu conheço que não tem tatuagem Que tem muita dúvida Então eu resolvi fazer esse vídeo pra falar um pouco sobre tatuagem Você mexe com um tatu e ele tem uma gangue, mano Depois os outros tatu vai tudo atrás de você, mano Porque os tatuagem... Eu faço tatuagem por dois motivos juntos O primeiro é a estética E o segundo é o significado Tem gente que faz a tatuagem só pelo significado E tem outras pessoas que fazem só pela estética Eu tento fazer pelos dois Por exemplo, a minha primeira tatuagem eu fiz quando eu tinha 21 anos Há muito tempo atrás E essa daqui do meu pulso Eu tive que virar pra mostrar porque se eu mostrar assim ela fica torta, ó E ela é o símbolo de uma das bandas que eu mais gosto Que é o Red Hot Chili Peppers O significado desse símbolo são quatro elementos Que juntos formam um só Que são os integrantes da banda Pelo menos os originais da década de 80 E essa banda me influenciou muito em termos musicais E me fez conhecer várias outras bandas boas Então ela mexeu bastante na minha vida E eu resolvi tatuar o símbolo como uma homenagem e com esse significado Também presei pela estética no meu braço Como eu sou muito branquelo Eu fiz a tatuagem transparente pra dar um destaque Porque a tatuagem original dos caras é toda preta É só uma mancha Eu acho até feio na verdade Todas as tatuagens que eu tenho tem um significado E eu me preocupei bastante com a estética Coisa que muita gente não faz Tem muitas pessoas que querem tatuar por causa do significado Mas não se preocupam onde vão tatuar Ou o ângulo ou o tamanho da tatuagem Isso é tudo muito importante Porque afinal de contas vai ficar a vida inteira no seu corpo Fora aquelas pessoas que querem tatuar algo em japonês E nem se preocupem em ir atrás pra saber como se escreve o que quer Eu sei um pouco e já li muita coisa errada por aí E também tem aquelas pessoas que tatuam só pela estética Acham o desenho bonito e vão lá e fazem O problema é que tem umas que viram modinha Você já deve ter visto algum bombadinho de academia com um tribal no braço O tribal tem todo um significado indígena se eu não me engano Eu não pesquisei Você acha que esses caras sabem o significado? A maioria não sabe Caramba mano, você fez uma tatuagem? Da hora né mano O que que você fez aí? Que tatuagem é essa? Ah mano, é um tribal Tribal? Caramba E significa o que? Ah é... É o tribal, mano É o tribal Ah É... Mas essa é só uma das modinhas porque tem muitas outras As meninas por exemplo, tinha uma época Elas tatuavam tipo um tribal, um desenho Aqui na parte... Aqui nas costas Eu não sei como é o nome dessa parte Cox? Costas? Um pouco mais recente Uma tatuagem modinha entre as meninas Foi aquele símbolo do infinito Depois teve aquele símbolo do On Que é o primeiro som do universo Aqueles lacinhos atrás da perna também Aquele outro treco que fica só numa perna Eu não sei o nome Um monte de modinha que as pessoas acham bonito Vai lá e faz Vai ficar pra sempre na pele E fez só por moda Tipo Se é uma roupa ainda você consegue trocar Mas uma tatuagem né? Também tem aqueles boatos de que se você tem um número ímpar de tatuagem Você tem azar Só que obviamente é uma mentira É uma besteira né? Fiz uma pesquisa e vi que tem várias teorias do porquê O número ímpar dá azar Ou o número par também dá azar Em relação às tatuagens Tem uma história que fala que a soma do número 666 É par E por isso ter tatuagem em número par dá azar Porque esse número tá relacionado ao diabo Que besteira né mano? Então nada pode ser par Nem o número da minha casa Nem o número do meu sapato Já uma outra teoria que fala que o número ímpar dá azar É sobre uma história contada por marinheiros Eles falam que teve um náufrago E todas as pessoas que morreram Tinha um número ímpar de tatuagem no corpo Por isso dá azar Mas eu vi uma outra história que é mais provável Que em Nova Orleans nos Estados Unidos Surgiram os primeiros estúdios de tatuagem Numa região que tinha um monte de bordel Então as prostitutas foram as primeiras A se tatuarem na região lá E por elas terem sido as primeiras clientes Isso teria trazido má fama pros estúdios E afastado os clientes E pra tentar reconquistar os clientes Os próprios tatuadores inventaram mitos Falando que se eles tivessem tatuagens em número par Daria azar Só pra eles fazerem mais uma E outros por sua vez falavam que se eles tivessem tatuagem em número ímpar Isso daria azar Só pra eles fazerem mais uma também Ficar me tatuando eternamente Agora uma coisa que perguntam muito é Mas dói muito pra fazer? E na verdade isso depende muito da pessoa Tem pessoas que sentem mais dor que outras Que são mais sensíveis Depende do lugar também onde você vai tatuar Não do estúdio Do lugar do seu corpo E também do que você vai tatuar Essa minha primeira tatuagem Doeu muito Aqui no pulso a pele é muito fina Só não doeu mais porque ela é pequena Por outro lado eu já fiz uma tatuagem aqui no braço E ela não doeu nada Eu fiquei conversando com o tatuador tranquilamente Enquanto ele fazia até ele terminar Eu conheço uma moça também Que ela fez uma tatuagem no pescoço todo aqui na frente E ela ficou tranquila Não sentiu nada Eu fiz uma tatuagem no peito e quase morri mano Tive que retocar ainda de um mês depois Eu não sei como eu tô vivo ainda Então varia muito da pessoa Do organismo Da sensibilidade Da tatuagem Tudo O valor também varia bastante Varia do estúdio Se ele é muito conhecido ou não E do desenho que você vai fazer E da dificuldade do desenho também Tem gente que fica pechinchando tatuagem Fica com dó Mas ela não se preocupa com a qualidade Eu acho que se você vai fazer uma tatuagem bem feita Você não pode querer economizar tanto Vai sair caro sim E geralmente as tatuagens mais caras são as realistas Aquelas que retratam bem assim Alguma coisa realista É isso aí E querendo ou não Hoje em dia ainda É muito pouco Mas existe preconceito com tatuagem sim Eu particularmente não tive tanto problema com tatuagem Assim mesmo porque eu não tenho tantas Mas eu lembro de uma situação específica Na qual eu tava numa entrevista de emprego E eu tenho certeza que eu não consegui um emprego Porque eu tinha essa tatuagenzinha aqui Muito bem, senhor René Estou vendo que você tem muita experiência na área Tem um vasto conhecimento em informática E também domina o inglês, japonês, espanhol, coreano, mandarim, romeno e turco Muito bom Obrigado Conte como você pretende participar do crescimento da nossa empresa, por favor Eu espero usar minha experiência pra somar cada vez mais pra empresa E fazer ela ter um crescimento muito grande E agregar valores também É o que eu espero fazer Ah sim, claro, sim Pode deixar que a gente liga pra você, tá? Muito obrigado Não fica triste, não Ele era um bobão Depois eu fiquei pensando nisso E eu falei, ah, era mó lugar zoado mesmo, sabe? Tinha que trabalhar todo engravatado, né? Eu já adoro roupa social Tem umas pessoas também, né? Que são bem hardcore Fazem tatuagem no rosto, né? Elas raspam a cabeça aqui e fazem alguma coisa E também tatuam até o olho E tatuam até o olho também Esse branco aqui do olho Eles deixam preto, deixam vermelho Acho que eu já vi azul também Eu não acho tão legal Mas eu não tenho nada contra também, né? Só que se você vai fazer isso Tem que ter muita certeza Ou tem que trabalhar no meio, né? Tem que ser uma coisa que não vai te afetar Não vai te prejudicar na vida Mas eu admiro muito quem faz isso Que tem coragem, né? Porque é muito mal visto na sociedade Tem muito preconceito A pessoa tá fazendo isso no corpo dela Tipo, ela faz o que ela quer no corpo dela, né? Ter a sua opinião e o seu gosto, sim Agora ter preconceito, né? Melhor você calar a boca e ficar na sua Eu quero saber de você agora Você tem tatuagem? Ou você pretende fazer? O que você acha de tatuagem, né? Deixa o seu comentário aqui embaixo Fala pra mim Ou você é um medroso que não tem coragem? Vai, vai doer Se você gostou do vídeo Dá um like aí E não se esquece de se inscrever no meu canal Porque sempre que sair um vídeo novo Você vai ficar sabendo Então é isso Tchau E pra quem ficou curioso Eu tenho seis tatuagens Eu tenho o símbolo da banda Red Hot Chili Peppers No meu pulso Eu tenho uma chave no meu antebraço Que é um item do jogo The World and Review Que é um jogo que eu gosto muito Eu tenho um kanji Um ideograma Um japonês aqui no braço Significa céu Eu tenho o símbolo do jogo Sonic & Knuckles Do Mega Drive Que é um jogo que marcou a minha infância Tenho o símbolo da banda Jamiroquai Que é uma banda que eu gosto muito também E tenho uma tatuagem secreta aqui no peito E aí